Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas, os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar, isso é fato. No Bolsonaro de novo, não estou falando que eu... assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer, é o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer, uma chance de ouro, né, de ressignificar a política no Brasil, vamos ver, vamos aguardar. Na última quarta-feira, dia 24, o apresentador da Rede Globo Luciano Uck fez uma live em sua página no Facebook para falar de política e, claro, foi questionado sobre qual será seu voto para presidente no próximo domingo. O apresentador falou diversas vezes que analisou as propostas dos dois candidatos, e fez questão de dizer que nunca votou e jamais irá votar no PT. Acredita que Bolsonaro pôde amadurecer, pois já faz um discurso conciliatório neste segundo turno. Por fim, falou em dar uma chance de ouro para Bolsonaro ressignificar a política no Brasil. Aos poucos, artistas, apresentadores e atletas vão perdendo o medo de declarar voto em alguém que não é do PT, mesmo que, há anos, vídeos na internet mostrem como as bolhas sociais de cada grupo boicotam quem não segue a cartilha. Isso começou a mudar.